E aí, seus lindos! O primeiro jogo, pessoal, se chama Pirata Island, esse jogo daqui. Bom, pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, você vai precisar estar encontrando este macaquinho aqui, rosinha, tá? Aqui, pessoal, ele vai estar te dando as tarefas que você precisa completar pra estar conseguindo ganhar o item, que é esse macaquinho. Em cima fica a quantidade que tem ainda pra estar pegando. E a primeira tarefa é conseguir entrar no grupo da Deli. Vai estar tudo aí na descrição, todos os jogos e também o link do grupo pra vocês estarem entrando. E é bem simples, é só você vir aqui, tá clicando na opção de entrar ou enjoy e pronto, você já tá fazendo parte do grupo. Depois é só você estar entrando de novo no jogo, lembrando que tem que sair e entrar no jogo, tá? Que você já vai estar vendo aqui que vai estar marcadinho aqui a opção de certinho, beleza? O próximo, você precisa estar comprando a mermaid, que seria a sereia, tá? Que é uma baby sereia, que é tipo uma roupinha ali da baby sereia. Mas antes você precisa primeiramente estar pegando esse bebezinho. Pra pegar o bebezinho, a gente precisa estar indo na praia dos piratas pra estar coletando um dos ovinhos e assim pegando a nossa sereia. Pra isso, eu só vou servir aqui, olha, nessa parte, onde vão ter vários ovinhos. Você pode escolher qualquer um desses ovinhos pra conseguir estar quebrando ele. E assim que você quebrar, você já vai estar ganhando a primeira sereia que a gente precisa. E agora, pessoal, a gente precisa estar comprando ali essa primeira opção do cadeadinho, que custa 50 moedinhas. E pra você conseguir ganhar 50 moedinhas, você pode ter algumas tarefinhas que você consegue estar realizando. Uma delas são as tarefinhas ali, que estão na opção de quests. E aqui tem as perguntinhas e as tarefas que você precisa fazer. Você precisa ficar dançando aqui, você precisa encontrar aqui um girassol. E aí você consegue apertar ali depois pra estar pegando as moedinhas. Mas além desse, você também tem as daily tasks que você ganha por tempo, que você fica ali parado dentro do jogo. Então você também consegue estar juntando moedinhas, tá? Bom, pessoal, já consegui aqui a quantidade de moedinhas necessárias. E é só você estar vindo aqui e desbloquear o cadeadinho com o Yes. Não precisa estar equipando, mas eu equipei, tá? E lembrando, pessoal, esse jogo trava bastante, ele dá uns bugs. Então se isso acontecer e aqui dá alguma bugada, é só você sair e entrar de novo. Por exemplo, pessoal, eu esperei aqui os minutos, mas olha, ficou assim, tá vendo? Eu não deu como certinho. Então provavelmente deve ter bugado, pessoal. Eu até tentei entrar e sair de novo, esperei mais uns minutos, mas mesmo assim não deu certo. Pode ser também, pessoal, que seja liberado por tempo. Então, por exemplo, se vocês verem aqui, olha, tem essa caixa com uma quantidade de tempo passando. Três dias e algumas horas. E eu não sei se isso é o tempo necessário que a gente precisa esperar pra estar liberando mais uma quantidade de macaquinhos pra estar coletando, tá? E esse daqui é o macaquinho que a gente consegue estar pegando dentro desse mapa super fofo. Vamos então pro próximo jogo que se chama Walmart Discover. Dentro desse jogo, você clica nesse botãozinho azul. E vai estar ali na opção do guardar chuvinho ali de Frio GC. E aqui vai ter o primeiro item que a gente vai pegar. Que é esse daqui, que é tipo uma backpack ali, super fofinho de rena. E você basicamente precisa jogar três vezes, três minigames durante três dias. Então por dia você tem que jogar três minigames. E é bem fácil, tá, pessoal? Você não precisa estar ganhando, é só estar jogando ali. Os minigames geralmente aparecem que nem aqui, olha. A opção de tá entrando, é só você clicar pra entrar. E vai começar o minigame. São vários minigames diferentes. Às vezes aqui era só de coletar alguns itens que ficavam espalhados pelo mapa. Mas não tem necessidade de você estar jogando, tá? E aí depois que você completar esse minigame, você faz isso mais duas vezes. Depois você pega no dia seguinte e faz isso de novo, tá bom? E pessoal, você vai poder, ó, tá vendo aqui. Tem que confirmar se o progresso do seu item tá indo certinho, tá? Porque esse jogo também buga algumas vezes. Mas além disso, pessoal, hoje, no horário que eu postar esse vídeo, vai estar saindo esse item aqui de cabeça. Por isso que faltou uma horinha pra sair. Então, se ainda tiver disponível, tenta dar uma olhada, ver se tá pra tá pegando ele. Que eles deram esse item aqui de presente pra vocês, pessoal. Super bonitinho. E esses aqui são os itens que você pode estar conseguindo dentro desse mapa. Um deles é a backpack, esse daqui super fofinha de reina. E o outro, pessoal, que é esse gorrinho ali super fofinho. Então, corram pra tá coletando eles. Vamos para o próximo jogo, que chama Clothes UGC Outfits. Esse jogo daqui tem que ser do Tycoon Company. Dentro desse mapa, pessoal, você consegue muitos itens. Sempre tá tendo itens novos. Tem muito cabelo e itens de cabeça, tá? Hoje não tem nenhum cabelo, só tem itens de cabeça, esses gorrinhos. Mas sempre tá tendo cabelos. E teve vários já, gente. Vários cabelos grátis neste mapa. Tem até algumas pessoas dentro do mapa que estão usando esse cabelo. Como, por exemplo, esse daqui que a menininha tá usando. É um dos itens que ficou grátis dentro desse mapa. Tem também esse outro cabelo. Entre outros muitos cabelos que já ficaram disponíveis. Mas, pessoal, se vocês perceberem, ali, olha, mostra a quantidade de moedinhas que você precisa, né? Dos pontos pra você tá conseguindo resgatar cada um deles. Um você precisa de 110 pontos, outro 500 pontos pra você também tá conseguindo coletar. E o outro ali são 250 pontos. E como você consegue esses pontos, você só precisa ficar aqui durante algumas horas no mapa pra tá coletando. Pra você ter uma noção, pra coletar o item mais caro, que geralmente os cabelos vêm com esse valor, você precisa ficar 18 horas no jogo. Mas, amigo, tem que ficar 18 horas seguidas? Não precisa. Você pode sair do jogo, tipo, eu fiquei 3 horas. Todos os pontos que você coletou vai continuar lá tranquilamente. Você só precisa coletar o resto que sobrar. Então, você pode ficar algumas horinhas, sair, ficar mais algumas horinhas e sair de novo, tá? Mas eu acho que vale muito a pena porque são itens muito bonitinhos. Vamos, então, agora, para o próximo jogo, pessoal. O jogo é esse daqui, se chama Cops e Robbers Tycoon. Esse jogo é daqui. Você pode estar conseguindo esse balãozinho super fofo, pessoal. Pra isso, você precisa fazer 10 rebites. Bom, pra você fazer os rebites, você precisa primeiramente escolher se você quer ser um ladrão ou se você quer ser um policial. Eu escolho o ladrão, pessoal, mas tanto faz, não faz diferença nenhuma. Basicamente, você precisa terminar todo o seu Tycoon, que é aqueles jogos clássicos, né? Você vai completar todo o seu Tycoon e assim que você completar, vai aparecer a opção de você estar dando os rebites, tá? E aí, você só precisa fazer isso 10 vezes. Inclusive, você pode até ficar aqui só apertando, né? Ou você pode colocar aqueles autocliques, que também ajudam. E aí, você vai fazer isso 10 vezes pra poder estar coletando o item, tá? Que é esse daqui. Olha que fofo esse balãozinho, pessoal. Vamos agora para o próximo jogo, que se chama Alô, Sanctuary, que é esse jogo daqui. Bom, pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, você já vai ver, olha, que tem essa calça, que tá falando que pra pegar ela, você precisa alugar durante 7 dias. O próximo, que é esse moletomzinho, que tá falando que você precisa coletar durante 5 dias, jogando o Midiful Meditation. O próximo item, pessoal, é esse daqui, que é uma outra calça, onde você precisa ficar apenas 5 minutos no jogo durante 5 dias. Bom, o próximo item, que a gente também já consegue estar pegando, é essa blusinha, onde você tem que estar conseguindo pegar os orbs, tá? Que são essas bolinhas. Eu vou estar mostrando a localização de todos os orbs pra ficar mais fácil pra vocês. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu Roblox e vai ficar me seguindo. Eu deixei acelerado, mas você mesmo pode estar apertando ali no botãozinho de desacelerar do YouTube. Tem na partezinha ali da engrenagem a opção de você colocar a velocidade que você quer. E aí, você pode acompanhar. Enquanto isso, pessoal, já convido a vocês a assistir livezinha lá na roxinha. As lives, pessoal, vão estar voltando no dia 1º de janeiro, isso mesmo. Então, lá a gente vai fazer várias gameplays, vai ter jogos diferentes também, vai ter react. E também, caso você não possa estar entrando lá, eu tenho uns canais que eu tô sempre postando os cortes lá. Mas lá nas livezinhas, você pode estar jogando e participando de tudo ao vivo comigo, pessoal. Inclusive, já quero falar pra vocês que 70% das pessoas que assistem o canal não são inscritas. Então, por favor, se inscreva que vai me ajudar muito, pessoal. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Uma troca bem legal. Não, 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 não. Bom, pessoal, depois que você coletar todas as orbs, é só você estar clicando ali na opção de coletar o GCzinho. E aí você consegue estar apertando pra coletar e comprando o item, pessoal. Resetei aqui o jogo, pessoal, só pra gente poder estar fazendo agora o outro desafio, que é pra gente ir fazendo a meditação. Você vai vir aqui nessa parte, onde você vai estar pegando um tapete. Eu já tô, mas só pra vocês entenderem como funciona. Depois disso, você só precisa vir aqui dentro e estar escolhendo a meditação, pessoal. E aí você vai estar fazendo ela, não precisa assistir ela até no final. Você pode apertar o Xzinho e pronto. Já vai contar como uma meditação. E outra forma também é você vir aqui nessa parte e assistindo um pouquinho desse vídeo aqui que tá passando do Alusantuary. E pronto. Você já vai conseguir pegar nos itens. Lembrando que fazer isso durante 5 dias e um pra fazer o 7, tá? Então você escolhe aí o item que você queira estar pegando. Depois é só você estar pegando ele. O próximo jogo, pessoal, é o New UGC Elf. Esse jogo daqui. Pra você conseguir os itens dentro deste mapa, primeiramente a gente tem que clicar ali no FreeGC. A gente consegue ver o quanto que a gente precisa pra estar pegando o item. E aí basicamente você precisa, primeiramente, pessoal, estar coletando algum desses docinhos, pessoal. Porque aí eles, a gente vai transformar eles no tickets. Uma das formas de você pegar esses docinhos é estar vindo na opção do grupo. Você tá vendo? Grupo de Reward. É só você seguir o grupo e dar um like no grupo e no jogo que você vai conseguir estar coletando aqui 100 mil docinhos, tá bom? Mas existem outras formas de você também estar conseguindo pegar docinhos. Que é só você vir nessa parte, entrar aqui dentro e tá jogando esse minigame como se fosse ali um dos elfos do Papai Noel. E são vários setores. Eu recomendo que você venha num servidor privado porque você vai conseguir trabalhar em todos os setores. Então basicamente você precisa vir aqui. Esse é o primeiro setor onde você escolhe os brinquedos. Então você vai ficar abrindo várias cartinhas, o máximo que você conseguir, pra você estar conseguindo depois fazer esses brinquedos. E ó, como vocês percebem, conforme abrindo as cartinhas, vai conseguindo mais docinhos. Depois das cartas abertas, agora a gente vai fabricar os brinquedos. Então você precisa ver o que precisa pra fabricar cada brinquedo. O ursinho eu vou precisar de quatro bolas e um daqueles tubos. E aí você vai coletar e ver a quantidade necessária. E cada brinquedo vai ter ali uma quantidade X de itens que você precisa estar pegando pra fazer ele, tá? E aí depois disso o nosso bichinho já vai estar pronto e ele vai pro próximo setor da fábrica. Que é pra você estar vindo aqui e colocando ele num papel de presente. Você precisa pegar essa bolinha, colocar aqui dentro dessa gaveta e pegar um papel de presente da sua preferência e colocar na outra gaveta. E depois é só você estar passando o brinquedo aqui na máquina que ela já vai ficar embrulhada. Depois disso você vai jogar ali nesse tubo e pronto, pessoal. Ele já vai estar indo lá para o Papai Noel. E aí, pessoal, você vai conseguir juntando moedinhas, fazendo isso. E aí depois com a quantidade de moedinhas que você precisar, você pode comprar uma dessas caixas. E cada caixa tem uma probabilidade de você ganhar um tipo de ticket, tá? O único item que a gente consegue pegar precisa dos tickets azuis. Então você precisa da sorte de pegar os tickets azuis, tá bom? E aí, depois que você pegar os tickets, você consegue ver ali na opção do inventário e ver quantos tickets você coletou. No meu caso, eu só peguei os vermelhos e não os azuis. Eu preciso de 65 desses tickets, só que eles têm que ser os azuis, ok? Depois disso é só você estar coletando o item e aí você vai estar conseguindo o item, tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo, pessoal. Coloca a hashtag minota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! E aí